Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, estamos de volta com mais um mod de GTA V, o mod do chimpanzé, o mod do macaco, eu estou controlando o macaco galera, eu estou controlando o macaco, o macaco é porradeiro, e o macaco faz de tudo galera, o macaco é o melhor animal que a gente pode controlar no GTA V através dos mods, tá certo? O macaco ele faz tudo o que o ser humano faz, inclusive pilotar, dirigir carro, todas essas paradas aí que vocês estão ligados, então galera, eu estou dando com o macaco, eu vou fazer tudo o que eu posso com esse macaco, porque ele é simplesmente demais, simplesmente demais, você vê a perfeição que está feita esse skin, o pé está meio zoado, mas fora o pé, está idêntico galera, está muito perfeito, deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom aqui, vem cá, dá para puxar o celular? Ah, mentira cara, eu vou tirar selfie, eu sou um macaco, eu vou tirar selfie, meu irmão, meu irmão, cadê? Vem cá, vamos tirar selfie, olha isso cara, olha isso, vamos tirar selfie, eu sou um macaco, eu vou tirar selfie, ah não cara, esse está demais, esse aqui está demais, expressão? Eu posso mudar até expressão, olha a cara do macaco! Calma aí, calma aí, tira isso, olha isso cara, boladão, sorriso, eita, o que foi isso maluco? Explodiu alguma coisa, eu não entendi nada, me dá aqui, não, 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 vamos tirar selfie de macaco, meu irmão, eu sou o macaco, macaco tirando selfie aqui, vamos mudar a expressão, boladão, não, quero, feliz, feliz, sorrisinho, uh, está assustado, o que é isso rapaz? Boa, está puto, hum, ó, falando pra cacete? Caramba, o que, o que, o que, ele está fazendo algum barulho que não está escutando TV? Não, faz barulho, cara do macaco, cara, nervoso, vamos tirar foto então, ai, demais, 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 pode matar, Ah, tá, tá, é, não vou mandar pra lugar nenhum, tá, vamos lá, é, delete, pode deletar, pode deletar, chega, 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 chega de tirar selfie com o macaco, olha só, esse aqui é o macaco que aparece no jogo em diversas oportunidades, e agora eu vou começar a fazer um caos com ele, meu irmão, porque isso aqui é por dentro dos macacos, morô, morô, esse cara aqui é tipo o Cesar, tá, é tipo o Cesar, toma, nossa, que porradão, hein, Bica, porra, olha, olha o tamanho do braço do bicho, dá pra quebrar as coisas, dá pra quebrar as coisas, toma, sobe, sobe, macaco, sobe, não, vem cá, Vem cá, vem cá, rapá, vem cá, toma, pisa, 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 acaba com essa palhaçada, é, é o planeta de macaco, meu irmão, me dá aqui, me dá aqui, me dá esse carro é meu, agora quem vai pilotar esse bagulho aqui sou eu, morô, quem vai pilotar esse troço sou eu, ou como, na, tranquilão, pilotando aqui o carro, eu queria, eu queria a moto, mané, queria, opa, peraí, peraí, esse conversível aqui, esse conversível aqui é meu, vou tirar, vou tirar a onda, andou de macaco, meu irmão, Ó lá, Banshee no conversível, rapaz, rapaz, vamos lá, vamos lá, macacão, vamos lá, macaco, caraca, que maneiro, galera, ó, e a mão do macaco no volante, moleque, aí, na moral, a Rage Engine no GTA é uma coisa inacreditável, cara, inacreditável, Isso aqui é no console, imagina no PC, galera, vocês estão, vocês estão visualizando isso aí? Vocês estão visualizando? Não, eu quero um ônibus agora, o macaco vai fazer crueldade, agora vai, vai roubar o ônibus, não, 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 vem aqui, vem aqui, onde você vai, onde você vai? Onde você vai? Sai daí, só, isso, porrada, tira ele daí, vai, macaco, vambora, Bom, virei piloto de ônibus agora, morô? Com o macaco Caraca, galera, o macaco é o único dos animais que a gente pode se transformar que consegue fazer esse tipo de coisa, a maioria não consegue fazer nada Bom, eu queria uma moto, não tem moto? Então eu spawno uma moto, eu não tô nem aí, vamos lá, macacão, sai daí de dentro, sai daí, tá? Sai daí, fazer revolução, revolução dos bichos, rapaz, vamos, vamos chamar aqui o mod menu, me dá, eu quero spawn, eu quero uma moto, Motorcycles, me dá, bate, yeah, yeah, o macaco pilotando a moto, rapaz, caraca, malandro, ai, na moral, esses mods são muito legais, cara, que isso, fera, que isso, realmente, a engine no GTA é um negócio impressionante, nossa, voei longe, a engine no GTA é um negócio impressionante, cara, é muito maneiro, Bom, vamos começar a destruição, então, eu tô imortal, óbvio que eu vou estar imortal, mas eu vou, deixa eu botar a polícia pra poder vir, pode botar a polícia aqui pra vir, mas eu vou quebrar tudo primeiro, morô? Vamos começar aqui, ó, com a Rocket Launcher, morô? Que macaco, né, cara, esse macaco é bolado, esse macaco é aparente do César, tá entendendo? Ele é aparente do César, eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar tudo com esse macaco, quebra, pode explodir Ué, eu liberei, o que que eu fiz ali? Sei lá o que eu fiz, mano Ó, pode chamar a polícia, pode vir Tá bom, agora vamos trocar de arma Vamos de AK, macaco de AK mesmo, olha isso Tem coisa mais badass que essa? Tem coisa mais badass que isso? Macaco de AK na mão Furo geral, furo geral, macaco Não dá mole não, não dá mole pra esses humanos não, rapaz É revolução dos bichos, não tem essa não, não dá mole, não dá mole A polícia lá embaixo, deixa eu pegar a minigun, né? Vamos lá, vem O que você tá fazendo aqui, rapaz? Deixa eu lutar com a polícia em paz, fico, ó, morreu, já era Pode sair, ô filho Caraca, é impressionante como que a animação tá muito bem feita, cara A animação tá muito bem feita, mané Galera, eu tô imortal, vocês não tão entendendo Isso aqui é um super macaco, já era Já era pra vocês, me dá aqui, me dá o... Caramba, tem molotov, fire extinguisher, caraca Caraca, tem bola tem, mané O que é isso aqui? Flare, caramba Eu quero stick bomb Toma lá, toma lá, vai jogando Eu não morro pra nada, eu sou imortal Macaco de sniper Caraca, imagina um desespero, tu viu um macaco com a sniper na mão, cara Deve ser punk rock, cadê o helicóptero? Vem cá Que isso, você abaixou por quê, rapaz? Eu tenho a atenção no target Cadê o helicóptero? Ué, tava aqui FB? FB? Tudo indo pra casa Que isso, de três, hein? Vamos puxar aqui outra arma, deixa eu ver Da carabina Caraca, que sensacional, hein, galera Galera, esse foi o mod do macaco, moro? O bicho faz... Ah, não Sabe o que eu quero fazer? Quero dar uma nadada com ele A casa do Michael tá por aqui? A casa do Michael é bem por aqui Agora eu acho que é aqui, né? Ah, agora eu não sei exatamente onde é que é Deixa eu ver, eu acho que é aqui em cima Se for aqui em cima Eu vou lá dar a pulada na... Deixa eu dar a porra da spam Sai daqui, rapaz, sai daqui Sai daqui Sai daqui que eu sou um macaco bolado, rapaz É que é um macaco bolado, não tem essa, não A casa do Michael não é aqui, não Ah, peraí, deixa eu dar um... Teleporte Deixa eu marcar no mapa Eu quero nadar com o macaco Ver como é que ele... Como é que ele nada, vem pra cá Pode teleportar por aí, pode Vai, macaco Foi, tá aí o macaco Tá bugado ainda Bugou, mas desbugou Agora eu vou dar uma nadada Vamos nadar, macaco, pra fugir Pra mostrar que você já evoluiu já Você já evoluiu, você não tá de bobeira Vai, macaco Olha isso, mergulha que nem gente, cara Olha isso, cara Macaco nadando, cara Ah, para Parei, parei Parei, não dá Foi demais Tá demais Incrível Eu tô bolado Isso aqui foi... Na moral Jogar o mod é muito bom, cara Porque tu consegue ver tudo que você quer Do mod que você faz Isso aqui é incrível Lembra que eu já fiz mostrando Mod do macaco e tal Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Galera Vocês não tão entendendo A quantidade de coisa que esse mod Tem pra gente Vocês vão ficar bolados Com a quantidade de coisa Que eu tenho pra fazer Deixa eu me teletransportar de novo Ah, preciso marcar no mapa Vamos, deixa eu ver Vamos pra longe Vamos pro aeroporto do Trevor Tá sozinho pra ninguém Me deixar o saco Ah, impressionante a velocidade Que o troço faz Sem bug nenhum, cara Os caras que fizeram esses mods aqui Já é sacanagem, né, cara Os caras que criaram isso aqui É sacanagem, né Minha nossa Tamo aqui Tá cheio de polícia Tras mim, óbvio O macaco molhado Fica molhado mesmo Muito maneiro Eu gostei demais Sério Sem palavras Sem palavras E eu espero Que eu consiga trazer mais Que eu trouxe Não esqueça de deixar A sua sugestão Sobre o que vocês acham Que eu devo fazer Com esses mods Que eu tenho aqui agora Tá certo? Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia E para um gostei Adicione um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!